Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank 50 reais. Só este ano eu já falei acho que umas duas ou três vezes já sobre o Nubank 50 reais. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitas mensagens chegando para mim, noticiando também nas redes sociais aí que o Nubank voltou novamente com o 50, hein? No comecinho do ano vocês devem ter visto o vídeo que eu falei do Nubank 50 reais. Depois tivemos um outro vídeo falando que o Nubank começou a melhorar os limites. E agora já chegando no fim de fevereiro, o Nubank volta à tona com o 50 para seus clientes. São muitas pessoas sendo aprovadas com 50 reais, né? Você pega aqui no canal, temos uma enquete onde vocês observam a quantidade de pessoas sendo aprovadas com 50 reais. Essa enquete é feita pelo YouTube, tá? Então vocês observam dentro do nosso canal essas milhares de pessoas sendo aprovadas com 50 reais pelo Nubank e logicamente que eu venho tendo feedback desses inscritos do canal. Eles me mandam e-mail, escrevem embaixo dos vídeos, né? Que depois de 4, 5, até 7 meses o Nubank mudou de 50 para 400 reais. Mas este é o limite em massa sendo liberado pelo Nubank logo após os 50 reais ter sido aprovado. Então as pessoas que ganham 50 reais de limite, na maioria, tá? Na maioria recebem 400 reais de limite logo após os 50. Lógico que isso não vale para todos os clientes. Só que na maioria dos clientes que tem os 50 reais e são aprovados logo após os 50, recebe 400 reais de limite do Nubank. Isso é bom, Leandro. Olha, gente, como vocês sabem, o Nubank tem aí a sua análise de crédito através de sistema interno e sistema de mercado, né? O Nubank tem um atendimento espetacular. Já os limites não são bons, né? Você observa que a maioria das pessoas que aqui no canal me postam limites, lógico que um caso ou outro aparece 12 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil, mas são raros. O normal que eu recebo aqui é 50, 200, 300, 70 reais, tá? 400 reais, esse é o campeão, tá? Depois dá um pulinho de 400 para 700, 800 e vai andando assim. No entanto, ter um cartão com limite baixo e que não tem programa de pontuação grátis não vale a pena ter, tá? Porque você vai ter o cartão, vai usar ele e não terá recursos de benefícios como, por exemplo, pontuação cashback no cartão. Então você usando um cartão como esse que não tem esses benefícios, você acaba deixando de ganhar dinheiro com o cartão. Teremos um vídeo logo mais eu mostrando para vocês a dificuldade de usar um cartão que não tem pontuação e um cartão que tem pontuação. E aí vocês vão ver os benefícios, que é ganhar com o cartão com pontuação e cartões que não tem pontuação. Logicamente que o Nubank, ele tem o programa Heroes, é cobrado 190 por ano, tá? Desse programa e você terá o 1 por 1. Na verdade, você vai ter 1 ponto por 1. E quando você quiser trocar por milhas, você troca então 4 pontos por 1 milha. Então se torna praticamente 4 dólares 1 milha, né? Então seria mais ou menos isso daí. Ou seria cada 1 dólar 1 milha. Ou seja, 4 pontos, né? Se o dólar fosse 4 reais, seria então 1 milha. Deu para vocês entenderem? Seria mais ou menos isso. Mas o limite, né? O limite do Nubank de 50 reais, também, quando a gente olha para o outro lado, né? Para quem não era aprovado no cartão e agora foi aprovado no 50, e sabe, né, que daqui uns dias terá aí 400 reais de limite ou mais, vale a pena tentar, pelo menos. No entanto, lembre-se, sendo aprovado no cartão do crédito Nubank, você pode ter aí o seu score reduzido, porque ele está sendo aprovado na linha de crédito, tá? Mesmo que é 50, é um crédito que não é seu. Você vai usar um crédito que é de mercado, que é do Nubank, tá? É um empréstimo que você tem no cartão. O cartão nada mais é um plástico que você tem aí aprovado pelo banco, pela instituição financeira, um limite para você usar que não é seu, que é da instituição. E quando você usa um crédito que não é seu, você pode, então, ter o seu score reduzido também por esse motivo, tá? No entanto, é um cartão sem unidade, sem tarifa, um bom cartão internacional, bandeira gold, mastercard, tá? E tem o nível plástico, então o nível plástico e nível gold, tá? Ambos os benefícios são ótimos, tá? E as variações do gold para o platinum são apenas, no caso, mais voltado o platinum para a viagem e o gold mais para uso no dia a dia, tá? Então, temos um vídeo mostrando a diferença do gold, do platinum e do Nubank. Temos um vídeo mostrando os benefícios do gold e benefícios do platinum, tá? Então, vocês podem comparar lá os benefícios da Visa Gold e Visa Platinum e do Mastercard Gold e Mastercard Platinum, tá? No nosso canal já temos esses vídeos também atualizadíssimos aqui no canal 2020, tá bom? Tá aí pra vocês, então, a nota referente ao Nubank, R$50. Aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Meu amigo Marcelo Duarte, um grande abraço, meu rei. Clóvis Juliano Júnior, um grande abraço. Adelino Fernandes, Osasco, São Paulo, um grande abraço. Edelino Óticas, um grande abraço pra você também, meu amigo. Claudiane dos Santos, Goiânia, um grande abraço pra vocês também. Tiago Zenha, um grande abraço, meu amigo. Everton Rodrigues, Rezende, Rio de Janeiro, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!